Olha, não duvido nada esse cara aqui aparecer dormindo aí, gente, vamos botar esse cara para dormir, vai vendo, não tem fundo as polêmicas dele, gente, muita gente grande envolvida, quem não sabe se é o dele, né, um mega produtor, um império milionário ou bilionário, né, e nos anos 90 foi um mega rapper também, e descobriu muitos talentos, muitos talentos exclusivos de Justin Bieber, né, e estourou a bomba aí de que ele fazia transporte ilegal de pessoas, né, menores, né, e fazia as festas com muito abuso, entendeu, encontrar mil óleos de bebê na casa dele, porque esses mil óleos eram usados para lubrir durante as festas, né, aí parece que achou o pagamento dele para passar o Tupac, né, Tupac Shakur, entendeu, aí tem a Rihanna falando que estava numa sala, num quarto com o Jay-Z, parece que ela foi transportada de forma ilegal, e que a Rihanna estava num quarto, e se ela não assinasse um contrato, ela ia sair pela janela do vigésimo andar, né, aí você tem a Alaya, aquela história estranha que colocaram ela com um piloto meio ruim da cabeça, e o avião, entendeu, parece assim, desafiava Jay-Z, desafiava o Puff Daddy, né, o Didi, e desafiasse o R. Kelly, ó, tchau, entendeu, e tá surgindo tudo isso agora, gente, pelo amor de Deus, esses caras eram a minha referência visual, estética, eu me enxergava nesses caras, meu Deus, o que que foi nos 90, nos 2000, não dá pra acreditar em nada, um pouco tempo atrás, pouco tempo atrás, a gente descobriu que a Britney Spears tinha engravidado, do Justin Tiberlake, e, né, eu vi um tempo atrás umas histórias do Backstreet Boys, que loucura que acontecia com aqueles meninos, né, aí você tem a Nickelodeon, né, que eu não consigo mais ver a Nickelodeon, que você percebe que muitas crianças eram a força lá, pelo diretor lá, aí você tem o Jeffrey Epstein, que tinha uma lista gigantesca de frequentadores da sua ilha, que na sua ilha tinha muitas pessoas, né, que tem lá, abaixo, né, dos 18, entendeu, fazendo coisas, com transporte legal também, grande, pessoas, é, nessa lista tinha muitos famosos, muita gente grande, e o Jeffrey Epstein se viu, né, então não duvido nada já já o dele ser passado também, entendeu, eu não, eu não entendo, né, como demorou tanto a pegar um cara desse aí, será que, que o Jay-Z a gente sabe que praticamente sabe de tudo, ou quase tudo, né, a Arkelly tá lá guardada, Erschel tá lá quietinho, Kanye West tentou avisar todo mundo, foi passado de louco, tô desconfiando até da passada do Michael Jackson, se foi normalzinho, se foi ajudada, que nem a da Alaya, que nem a do Tupac, meu tio, do sério.